Salve, salve rapaziada, iniciando mais um videozão pesado pra vocês Sabadão aí rapaziada, 10 horas da manhã, vamos tá iniciando um videozão aí ó Primeiro nós vamos tá lavando o carro aí, sabadão vlog pra vocês, vou gravar um vlog hoje pra vocês aí rapaziada Vou lavar o carro, dar um talento, tá sujo pra caramba aí, como é que vocês estão vendo aí ó E depois mano, se pá, nós vamos lavar a moto também, beleza? Depois que nós lavar os dois, vou botar o carro aqui de ré na garagem, não escutar um som, beleza? Então vamos que vamos aí, acompanha o videozão até o final aí, vlogzão hoje pesado pra vocês aí Vamos gravar um vlog aí, vamos tentar gravar o máximo possível hoje do dia aí, beleza rapaziada? Sabadão aí, de manhã ó, o carro tá todo sujo, vamos esticar a mangueira aí, os produtos já tá ali, o shampoo que nós vamos usar A luvinha tá ali de lavar, e depois nós vamos dar um talento na moto também, passar um pretinho, dar uma lavada Passar um pretinho no carro também, beleza? Então já fortalece nós no like aí, você aqui não é inscrito, se inscreve no canal E vamos que vamos pra mais um vlogzão aí no canal, rapaziada Boa rapaziada aí ó, o carro tá lavado já no jeito Agora só esperar secar aí rapaziada Pra passar o pretinho Lavei as rodas, lavei tudo certinho aí ó Então, o que que acontece? Eu achei que a franela tava limpa mano, só que não tá Daí eu ia enxugar, mas como é que eu vou enxugar aí as rodinhas, como é que ficou? Vou mostrar outra pra vocês aqui ó Então eu ia enxugar mano, só que daí A franela tá suja, que eu uso pra coisar o carro Então por fora já tá naquele modelo Mais tarde eu vou dar uma aspirada por dentro Esperar o João chegar aí pra poder pegar o aspirador com ele emprestado E daí só esperar secar um pouquinho agora pra nós poder passar o pretinho, beleza? Então, vamos tacar ele lá do outro lado ali ó E daí nós vai botar a moto pra fora Beleza rapaziada? Apanho o videozão aí até o final aí ó Vlogzão aí, sábado vlog Pra vocês aí, beleza? E aí Elisa tá ali aprontando ó E aí pai? O que é que você tá fazendo aí? Tá lavando as suas louças, seus brinquedos? Ah O shampoo que eu uso é esse aqui rapaziada ó Da Pro Auto Pra lavar ó Tanto a moto quanto o carro Beleza? Então é isso aí, vamos que vamos Botar a moto pra fora aí, dar um grau na moto também É isso aí rapaziada ó Já bati uma água na moto aí ó Agora nós vai tá Passando os produtos aí pra poder limpar o motor Que tá bem sujo Aí ó O motor tá sujo, as rodas também tá encardidas Beleza? Vamos dar um grau nela aí O carro tá ali ó No jeito já Daqui a pouco já dá pra passar o pretinho, já secou já Vai passar o pretinho nela E a motinha tá aí ó Sujo também pra caramba Tem mais de mês que eu não lavo ela Beleza? Então vamos dar um talento nela aí Vocês vão ver como é que vai ficar a motinha Beleza? Eu bati uma água Deu uma diferencinha que já tirou um pouco da terra Mas nós vamos usar esse produto aqui ó Pra poder limpar a graxa do motor Que é o roxinho Tirar a graxa do motor e Limpar as rodas que tá aqui O carro lida pra caramba Beleza? Tamo junto aí Vamos que vamos rapaziada Boa, boa rapaziada Tá aí ó A moto limpinha já ó No jeito Só passar o pretinho também agora Tá passando o pretinho uns dois agora Vamos jogar o carro pro lado de cá de novo Tá aí ó A moto ficou Zera Passar o pretinho agora Só passar o pretinho agora O zera Passar o pretinho uns dois aí Vamos jogar o carro pro lado de cá agora Jogar a moto mais pra cá E vamos que vamos Tá aí rapaziada ó Pretinho passado já na moto aí ó Vocês veem aí ó Pretinho que eu uso é isso aqui ó Pretinho em gel tá Compro no carro de produto de limpeza Que passa a venda aqui na rua Ó Ele vale dois anos tá Vinte e quatro meses aí ó Já passei lá no carro também Ó lá ó O carro já tá no pretinho também Tá aí ó Agora vamos botar o carro pra dentro Pra não escutar um som Aí O pretinho já tá no jeito Só limpar por dentro Agora que eu não limpei Olha Pretinho em gel rapaziada Lembrando que esse pretinho aqui Ele sai com água tá Aí ó Ele sai com água Eu usava um que não saia Só que ele acabou Aí eu comprei esse Aí ó É isso aí Só botar pra dentro agora Pra nós escutar um som Vamos que vamos Boa rapaziada Tá aí ó O carro tá limpo A moto tá limpa Beleza Então vamos botar um somzinho aqui Pra nós escutar Um sabadão aí Escutar um somzinho Baixinho aqui Não pode fazer muito barulho Aposto que o carro dá fruto Beleza Então vamos dar uma ligadinha aqui Pra nós escutar um som Vamos que vamos Aí rapaziada O somzinho tá ligado aí ó Olha o que chegou pra nós aqui ó Acabou de chegar a entreguinha Vou abrir ela aqui pra vocês Verem o que é Beleza Hoje é sabadão vlog rapaziada Vocês vão ver de tudo aqui hoje Beleza Tá rapaziada Eu tava passando a fita isolante aqui ó Nessa Não liga pra minha unha não Que aqui é tinta Tá rapaziada Eu tava passando a fita aqui Que tava descascada a extensão Vamos ligar a fonte aqui Pra poder dar uma carga na bateria Tem um tempo que eu não carrego ela Deixa eu ligar aqui Se não tem a mão é fora E aqui eu jogo ela aqui ó Pra travar Só botar pra carregar Vou procurar tomada aqui rapaziada Eu deixo pra carregar no 12.8 Tá rapaziada Eu deixo 12.6 12.8 Pra não danificar a bateria 12.8 já é muito Mas eu deixo um pouquinho Em 12.8 Beleza Mas o certo é carregar a bateria em 12.6 Beleza aí ó Tocando o Carlos aviando aqui no somzinho Pause aqui rapaziada Vamos abrir aqui essa encomenda aqui que chegou Vou mostrar pra vocês o que é aí ó É um item da caixinha Bob tá Uma das caixinhas Bob que nós tá montando É só de baixo ali ó Não é pra bagunça não tá rapaziada Tá abrindo com a mão só e fora véi Vou abrir aqui e já volto com vocês aí rapaziada É um tape tá rapaziada Tapezinho Da caixa Bob Aqui ó Novo zero Controle De jeito Até no clássico veio Tapezinho simples Baixa o custo benefício Tá rapaziada Só pra Botar na caixa Bob pra tocar Nós já abre logo na hora Nós já abre tudo Cartão de memória aqui ó Embaixo do botão do volume Os pendrive Um é pendrive Vou até pra você carregar o celular tá Mas os pendrive Pernos dois E auxiliar tá rapaziada Tapezinho simples Da Titec Aí ó USB TF MP3 E play Tá rapaziada E bluetooth também né Tem bluetooth também É isso aí Chipote aqui ó Os dois O de ligar e o de O de ligar os alto-falantes de pó É controle tá Controlezinho E é o kitzinho Beleza E ó Titec Fechou rapaziada Ó Top Playzinho Bota dentro da caixa aqui de novo Pra não ficar aí jogado Ó É igual eu falei pra vocês Os dois vão ver de tudo aí Pronto Na caixa novo Só guardar Mais uma entrega E é isso aí rapaziada Igual eu tô falando pra vocês dois Vocês vão ver de tudo Gente Bora E aí Tem que esperar Poder aumentar muito aqui Por conta Dos vinhos rapaziada É isso aí rapaziada Deixa eu acando um pouco pra vocês aí E finalizar esse videozão aqui É o que eu tô falando É o que eu tô falando É isso aí rapaziada Tamo junto Forte abraço Deus abençoe a todos E valeu